Música Esta quinta-feira, dia 24, a imprensa internacional deu conta que Morgan Freeman tinha sido acusado de exédio sexual a 8 mulheres. Apesar de já ter feito um pedido de desculpas pelo caso, a verdade é que o ator poderá sofrer uma série de consequências graves. Segundo a CNN, a Fundação Tescriam Actors Bluewood está no processo de decisão de forma a determinar se a distinção que foi dada ao artista de 80 anos o prémio Lifetim Yashie Vementi ainda em janeiro deste ano, irá ser retirada. Estas são acusações convincentes e devastadoras que são absolutamente contrárias a todos os passos que damos para assegurar o ambiente de trabalho seguro para os profissionais da indústria, afirma um representante. Qualquer pessoa acusada tem o direito ao devido processo legal, mas o nosso ponto de partida é acreditar nas vozes corajosas que se apresentam para denunciar incidentes de assédio. Dado que Freeman recentemente recebeu uma das mais prestigiosas honras da nossa Fundação reconhecendo o seu corpo de trabalho, estamos a rever quais as ações de correção que podem ser necessárias neste momento, completa. Música